Me chamo Andrés Nicolás D'Alessandro, jogo de 5 e de 3 e... Ai, o que me disse? E o que te gostaria de fazer? Ah, vou estudar e vou seguir jogando a pelota. Ídolo é coisa rara. Tantos tentam, poucos ficam, poucos resistem no tempo. Ídolo é quando você ama o jogador, mesmo num dia ruim. Porque ele nunca deixa de dar tudo em campo. Não há dia ruim para D'Alessandro. Ele não aceita a derrota. Ele briga até o último minuto. Ele é o nosso último minuto. Não existe cinza, é só vermelho e branco. Não existe morno, mata-se de tanto morrer. Ele nunca vai responder, tanto faz. Sua religião é ter lado, o nosso lado. É alguém predestinado, capaz de fazer um gol virar lágrima, virar riso, virar vidas inteiras pelo avesso. Dá-lhe é o Andrês, da esposa Érica, dos filhos Santino, Martina e Gonçalo. Dá-lhe é o cabeção do pai Eduardo e da mãe Grades. Dá-lhe é o bairro paternal. Dá-lhe é o gandula que se transformou em jogador e um jogador que se transformou em torcida. Dá-lhe é o chute de bico. É o efeito. É a curva. É o vento envenenado. É o imprevisível. Dá-lhe é a avó Beatriz que guardava os recortes de seus jogos debaixo do colchão. Dá-lhe é caráter. Dá-lhe sempre dá real. Dá-lhe é chato pra caramba com os detalhes. Dá-lhe é entrega. Dá-lhe é protetor. Briga com o juiz. Defende o seu time com unhas e dentes. Dá-lhe é lenda. Dá-lhe é inesquecível. Dá-lhe é ídolo. Dá-lhe é o sol se pondo no guaríbo. Mas não é o sol. É o nosso coração. Dá-lhe é o sol se pondo no guaríbo. 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 Alessandro, é lá de Alessandro